Uma mulher usou a rede social para denunciar uma tentativa de estupro na Zona Oeste de São Paulo. Em apenas 10 horas, a mensagem já teve quase 2.500 compartilhamentos. 4h20 da tarde, Luana está chegando em casa quando é surpreendida por um homem. Ele agarra a moça e começa a arrastá-la para o final da rua. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança que monitoram a rua da jovem. No relato do Facebook, Luana conta que foi jogada no chão e que o homem tentou tirar as roupas íntimas dela. Percebendo que ele não estava armado, ela cravou as unhas no rosto dele e começou a gritar. O rapaz fugiu. Luana contou ainda que a polícia chegou em 15 minutos e ela fez um boletim de ocorrência. A moça está juntando imagens para ajudar na investigação e termina o texto dizendo que não tem medo. Vai se expor sim e lutar para que esse verme seja preso.